Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um PeitCast. Thales Marcena aqui. Sérgio Sobata aqui e hoje nós estamos com o Anderson. E ele vai mostrar pra gente como ele fatura milhões em dólar apenas fazendo isso. E Anderson, vou pedir pra você, esse isso que você vai revelar aqui pra gente, mas conta pra gente primeiro como você iniciou sua trajetória no marketing digital até o momento de agora. E aí galera, primeiro quero agradecer o convite, obrigado Altares e obrigado Sobata por me convidar aqui pra participar desse podcast. Esse aqui é o meu primeiro podcast, então vamos lá. Acredito que eu vou passar muito conteúdo, muito ensinamento e tenho certeza que eu vou poder agregar aí na vida de vocês. Então, a história é longa, né? Eu estudo marketing digital e a possibilidade de trabalhar com internet desde 2016. Só que lá em 2016, cara, eu era um jovem que tava naquela... com aquela ideia padrão, né? Ensino médio, faculdade e assim por diante. Só que eu sempre fui fã de YouTube. Hoje, a minha maior fonte de ensinamento é através do YouTube, que é algo que eu vejo diariamente. Então, sempre assisti muito podcast, sempre segui várias pessoas no YouTube. Então, acredito que a partir de um momento, em 2016, o YouTube foi me recomendando pessoas do marketing digital. E aí, eu fui acompanhando e fui ficando curioso em relação a isso. Só que naquela época eu não tinha dinheiro e era só uma ideia. Pô, eu sei que eu posso trabalhar com a internet e ganhar dinheiro da minha casa totalmente online. E aí, só em 2018 que eu realmente comecei, realmente que eu fiz a minha primeira venda. Então, esse é o resumo, né? Foi assim que eu iniciei no marketing digital. Aí, se vocês quiserem, eu me aprofundo bem porque a história é bem longa. Tá, vai indo, vai indo. Como é que foi esse início? Quem você escutou? Quem foi sua referência? Passa pra gente. Então, cara, é muito louco. Porque antes de começar no digital, a história realmente é longa e me trouxe muitos ensinamentos. Em 2016, eu só vislumbrava. Eu via pessoas tendo muito resultado. Aquele negócio de mostrar a placa da Hotmart, carro e pulseira e faturamentos. E aquele negócio de, pô, eu trabalho só aqui na minha casa. Então, era um negócio que eu olhava, assim, de curioso mesmo. Caraca, meu, eu queria ter essa vida. Só que isso era algo que eu só vislumbrava. Eu via que tinha uma possibilidade. E, em 2016, eu nasci numa cidade... Na verdade, eu nasci no Paraná, mas eu vivi em Joinville. E Joinville é uma cidade industrial. E, sendo uma cidade industrial, a cabeça das pessoas, a mente das pessoas é muito no mercado tradicional. Então, tipo assim, cara, é muito louco, mas... Eu, quando era criança, eu via meus primos, eu via o pai dos meus amigos indo trabalhar na Tupi. Que é uma das maiores empresas do mundo em relação a bloco de motor, né? Alguma coisa assim. É uma ferramentaria, vamos dizer. E eles sempre iam trabalhar com aquela botina de funcionário, aquela roupa azul, com jaleco. E eu, pequeno, eu já me imaginava, tipo, meu, quando eu fizer 18 anos, eu também vou usar aquela roupa. E eu vou ir pra Tupi, entende? Então, eu cresci com essa mentalidade, tipo, não, esse é o caminho certo. E aí, meus pais sempre sonharam em me ver, me formar numa faculdade. Então, era muito tradicional. E, então, esse foi o conselho dos meus pais. Estuda. Aí, meu pai me aconselhou a fazer um curso técnico em mecânica. Então, eu fiz um técnico em mecânico esses três anos. Aí, me formei. Aí, eu fiz um estágio na Embraco, que é uma das maiores empresas também multinacionais de Joinville e do mundo, né? E, então, eu tava no caminho certo. Na minha cabeça, né? Pô, já me formei no ensino médio, já fiz um curso técnico, vou fazer um estágio na maior empresa de Joinville, assim, multinacional. Foi muito difícil na época pra eu conseguir esse estágio, porque eu concorria com o Brasil todo e só tinha duas vagas. E eu fui uma delas. Então, na minha cabeça, eu tava tudo perfeito. Eu tava no melhor estágio, já tinha me formado. Terminando o estágio, já ia começar a faculdade de Engenharia Mecânica. Então, tava, tipo, eu tava sendo a pessoa ideal naquele momento da minha vida pra eu conquistar o que eu imaginava, né? Só que, com o tempo, eu via que o que eu sonhava pra mim, eu não ia conquistar através daquele caminho que eu tava seguindo ali. Pelo menos não no prazo que eu queria, porque eu sempre fui muito agoniado. Eu sempre falo, eu gosto de usar essa palavra agoniado. Então, desde pequeno, eu sempre sonhei com família também, tipo, de casar cedo e ter filho cedo. Porque eu também sempre fui criado na igreja, então, não sei se isso tem influência, mas esse... Eu me lembro, cara, de, pô, com 11, 12 anos, eu falava pro meu pai e pra minha mãe, eu quero casar cedo, eu quero... Por mim, eu casava com 18 anos já, já tinha filho, aquele negócio. Só que eu não queria casar de qualquer jeito e, sabe, aquela loucura de parente ajudando e vamos... Pô, não tem onde morar, aquela bagunça. Não, eu queria dar o melhor pra minha família, eu queria dar o melhor carro, a melhor casa. E, realmente, ter uma família estruturada pra dar o bom e do melhor. Só que eu queria as coisas tudo cedo. E é aí que começou a... Tipo, na minha cabeça, não fazia sentido o caminho que eu tava indo. Por quê? Eu tava... Eu fiz um dos melhores técnicos. Eu preenchi uma das melhores vagas de estágio. E, então, eu tava dentro de um laboratório de acústica. Tava com os experts, as pessoas mais importantes, assim, da multinacional. E eu pensava, cara, esses caras, eles devem ganhar muito dinheiro. Eu olhava o técnico ali, eu olhava o engenheiro, eu convivia com eles. E eu olhava a vida deles e falava, caraca, eu quero me tornar, quero ser eles daqui a alguns anos. Só que, com o passar dos meses, eu vi que a vida que eles estavam levando não era a que eu queria. Por quê? Eu achava que todo mundo ganhava muito dinheiro. Mas aí, depois de um tempo, eu via, pô, o técnico tal, que já tá com tantos anos na empresa, ele tava andando com um palho, um massaveiro, não tinha uma casa top. E aí, o engenheiro trabalhava muito, pô, final de semana, às vezes, a empresa ligava, ele tinha que vir, aquela preocupação, aquela vida muito conturbada, assim. E ele também não ganhava muito dinheiro. Eu ia ver, pô, ele já tinha passado os 30 anos. E aquilo começou na minha cabeça, tipo, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E a gente tem um plano de carreira, né? Que é o quê? Pô, eu sou técnico. Eu ganhava 819 reais. E aí, a próxima etapa era eu me tornar técnico. E um técnico, ele ganhava 2 mil e pouquinhos reais. E aí, ele ficava mais 2 anos, ele se tornava técnico 2. Aí, ele ganhava 2 mil e pouquinho, mais um pouco. E aí, tipo assim, eu via que o plano de carreira era o quê? Eu ia começar com estágio, eu ia fazer faculdade, mas daqui 10, 15 anos, eu ia estar ganhando, tipo, 10 mil por mês. Esse é um valor muito bom. Pô, tem muita gente que sonha em ganhar esses valores. Só que eu via que o meu primeiro carro eu ia conquistar com 30 anos. A minha primeira casa, eu nem conseguia imaginar com quando eu ia conseguir comprar a minha primeira casa. Então, isso me deixava louco, cara. Eu ficava todo dia pensando, pensando. Eu lembro que eu pegava muito ônibus, né? Pra eu ir pra empresa, ou pra eu ir pro estágio. Nossa, eu fiz cursinho, eu fiz um monte de coisa e tudo era ônibus. Era ônibus pra ir, ônibus pra voltar. Meu, se contasse, eu ficava umas 4 horas do dia no ônibus. E eu lembro que, nossa, eu era sempre um padrão. Colocava essa mão aqui e ficava do lado, com a cabeça na janela. E pensando, né? Sempre pensando muito. O que eu vou fazer pra conquistar os meus objetivos mais cedo? Será que eu tô no caminho certo? E isso era diariamente. Muita coisa na minha cabeça passando. E eu via que o caminho que eu tava, talvez eu ia conquistar o que eu queria, só que ia demorar muito. E eu falei, não, então eu vou ter que entrar na faculdade pra começar o mais rápido possível. E pra terminar e talvez chegar no objetivo que eu queria. Só que eu comecei a faculdade e veio um banho de água fria. Na primeira semana, galera, o professor, eu não lembro qual era o nome dele, ele foi muito honesto com os alunos. Ele mandou a real já no primeiro dia. Que geralmente os professores de faculdade, eles vêm e se apresentam, né? Ah, eu sou fulano de tal, eu sou professor de não sei o que, eu fiz mestrado, doutorado, não sei o que, tal lugar, eu falo tantas línguas, não sei o que. Esse professor, ele chegou e falou assim, ó galera, era uma faculdade de engenharia mecânica, galera. Que eu queria seguir essa linha, né? Ensino médio, técnico mecânico, engenharia mecânica e assim por diante. E aí esse professor, ele pegou e chegou no primeiro dia de aula e falou, ó, daqui 30 dias, hoje tem 40 pessoas aqui na sala. Daqui um mês, vai ter no máximo 20 pessoas. Daqui três meses, vai ter umas 15 pessoas, 10 pessoas. Daqui um ano, vai ter umas 5, 4 pessoas, de vocês que estão aqui na sala. E que vai se formar, vai ser duas, três, e vocês vão se formar em mais de 6 anos. Vocês não vão se formar em 5 anos, que era o prazo, se eu não me engano, acho que era o prazo da engenharia. E tipo, na minha cabeça eu já tava, poxa, desde quando eu comecei a facunagem, né? Tipo, antes de entrar e nos primeiros dias eu já ficava com isso na cabeça. Pô, eu vou ter que ficar 5 anos aqui pra depois buscar um trabalho, pra conseguir ganhar mais. Então, na minha cabeça, tipo, isso borbulhava o tempo todo. Eu só conseguia pensar nisso. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tenho que sair da faculdade? Eu não vou ser uma dessas pessoas que vai se formar, tenho certeza. Porque o professor falou, ó, vocês não vão se formar em 5 anos, por quê? Porque é certeza que tu vai engravidar alguém. Tu vai esquecer de... Tu vai reprovar algum bimestre e assim por diante. Tipo, vai acontecer alguma coisa na tua vida que tu vai perder um ano, sabe? E Anderson, você, nesse meio tempo, já tava ali sendo empaquetado por questões de marketing digital? É. Por uma vida de internet? Como é que tava sendo isso aí? Então, eu... Se eu não me esqueço, o primeiro ano de faculdade foi em 2016. Então, foi aí que muita coisa aconteceu, cara. Então, eu sempre assisti muito YouTube. Só que antes de entrar o marketing, eu vi algumas pessoas que elas faziam um intercâmbio pra Austrália. Olha que doideira, cara. Eles faziam intercâmbio pra Austrália pra lavar prato, ser cerveja de pedreiro, fazer qualquer trabalho assim, manual de serviço. E eles ganhavam tipo mil dólares por semana, uns negócios muito loucos. E a Austrália é um país que tu pode ir pra trabalhar, com vício de trabalho, sabe? Então, antes de entrar no marketing digital, eu cogitava ir pra Austrália pra fazer um intercâmbio. Tipo, eu ia conseguir a grana pra pagar a passagem e lá eu ia me virar. Tipo, vou achar serviço, vou, sei lá, me virar pra conseguir sobreviver até eu conseguir ganhar grana. Então, pra vocês terem ideia, como que a minha cabeça borbulhava, tipo, como que eu vou, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro pra chegar no meu objetivo o mais cedo possível. E aí, tipo, eu assisti esses vídeos, né, de pessoas que eram intercambistas e eu comecei a assistir vídeos de marketing digital. Então, eu assistia Tiago Fonseca, Elias Mamã, Marcel Távora, Ax Vargas. Tipo, tinha várias pessoas. E, tipo, assim, cara, eu sempre acreditei também em mentalidade. Então, muitas coisas que a galera fala, tipo, ah, tu tem que ser a média das cinco pessoas que tu mais convive. Eu sempre acreditei muito nisso. Então, tipo, chegou um momento da minha vida, cara, a época que eu comecei a focar em grana. Tipo, não, eu quero focar em crescimento, eu quero focar em ganhar dinheiro. Foi o momento que eu me afastei de, tipo, todos os meus amigos, meus parentes. Não porque eu quis, mas foi algo natural. E eu me... E quem fazia parte do meu dia a dia era esses influencers, esses youtubers. Então, uma coisa que eu falo, cara, a minha média das cinco pessoas era aqueles youtubers. Eles faziam mais parte do meu dia a dia do que a minha família e meus amigos. É, tem uma galera que acha assim, não, pra fazer parte, como é que eu vou conhecer essas pessoas? Pois, mas você mudou o seu ambiente, você pegou, você... Ponto de atenção, isso daqui é importante pra mim. Não essas outras coisas, vou estar focado aqui. Eu vou voltar pra esses itens com uma outra perspectiva. É, foi muito doido, cara. Tipo, naquela época eu não tinha consciência disso. Tipo, tem uma coisa que eu falo pra galera do meu Instagram, que eu acredito que vocês vão concordar. Porque isso é um padrão. É, que eu falo muito que a gente tem que estar em movimento. Isso. E o que que é o estar em movimento? É, cara, é tu vendo as oportunidades batendo a cabeça, vendo a oportunidade batendo a cabeça, até tu acertar. Porque assim, ó, eu tenho certeza que vocês dois, quando vocês começaram, vocês não sabiam exatamente o que vocês iam fazer pra chegar no resultado que vocês têm hoje, ou tiveram. Na minha trajetória, eu fiquei vendo possibilidades, oportunidades. Igual, tipo, ir pra Austrália. Pô, é uma oportunidade que eu vi, eu já pensei, não, eu vou fazer porque isso vai me dar resultado. O marketing digital também. E também tem a outra história dos sanduíches que eu vou entrar daqui a pouco. Que foi o quê? Eu estava em movimento. É, pra começar a estar em movimento da maneira certa, primeiro tu tem que tomar a decisão. E essa decisão eu já tinha tomado muito antes. Que é o quê? Eu vou ter uma casa muito boa, vou ter um carro muito bom. É, eu, a minha vida vai ser totalmente diferente do que é hoje. Eu vou fazer o impossível, o que está no meu alcance, pra eu conquistar meus objetivos o mais rápido possível. Porque era isso que ardia no meu coração, entende? Era uma certeza. Eu tinha certeza que eu ia chegar nos resultados que eu tenho hoje. Então, a partir do momento que tu tem essa certeza, que aí entra o estar em movimento. E o estar em movimento é o quê? É isso. É tu ver uma oportunidade, cara, eu vou fazer isso que pode ser que me leve no meu resultado. Testou, deu certo, beleza. Não deu certo, cara, vai aparecer outra oportunidade e tu vai fazer, e assim por diante. Então, tipo, é isso que eu falo pra galera. Cara, vocês não sabem exatamente o que vocês vão fazer pra chegar no objetivo que vocês querem. Então, hoje, pô, tu tá aqui no meu Instagram, muita gente aqui tá no meu Instagram, porque quer consumir algum produto meu. Então, essa pode ser a oportunidade que tá aparecendo pra você agora. Pode ser que essa oportunidade vai te levar pro resultado que tu quer. Só que pode ser que tu vai testar isso, não vai dar certo. Mas, daqui a pouco, tu vai testar outra coisa, tu vai ver outra oportunidade e tu vai ter resultado. Então, essa é a parada que eu falo. Tipo, jamais pense em desistir. A palavra desistência já é algo que não tem que fazer parte da tua cabeça. Tu tem que ter ciência que tu vai chegar no teu resultado, independente do tempo, independente do que tu for fazer. Porque a gente não... Outra coisa, cara, que eu acredito que vocês vão me entender. Também quando eu comecei no digital, parecia que, de tempo em tempo, virava uma chavinha. Tipo assim, pô... Tipo, assisti o story de alguém e o cara falou uma coisa. Deu, poxa, como é que eu não pensei nisso, cara? Tipo em dia, né? É, isso é algo que eu não sabia naquele momento. Só que, com o passar do tempo, pelo fato de eu estar em movimento, aprendendo, buscando oportunidades e aquele negócio todo dia, virava várias chavinhas e sempre me levava o próximo passo. Então, tipo, é muito louco. E aí, assim, entrando no assunto do sanduíche. Isso foi o que, tipo assim, cara, mudou a minha vida. É, eu sou cristão e eu sempre tive certeza que Deus me direcionava. Que eu... Que, cara, que... Dependendo das oportunidades que aparecia, era Deus que estava me direcionando. É... Acho que foi em 2015. Não lembro direito as datas, mas acho que foi em 2015. Não, 2016. Não, é... Entre 2015 e 2016. Você tinha startado em 2015. Não, acho que foi em 2017, na verdade. 2017, legal. É, é que foi em janeiro. Tá, tá. Em janeiro, eu fui num retiro da igreja. Fui pra Betim, aí em Minas Gerais. Sim. E nesse retiro, eu recebi um convite pra ir num congresso em Porto Seguro. E eu recebi esse convite final de janeiro. Então, eu tinha fevereiro, março e mais 12 dias. Pra conseguir 4 mil e poucos reais. Então, o que que aconteceu? Ah... 2016 foi o ano que eu fiz o estágio. Então, eu fiz isso mesmo. Dezembro de 2016, acabou o meu estágio. Tô na rua, né? E estagiário não ganha saída, não ganha nada. Eu saí sem nada de grana. Então, não tinha nada. E o pouquinho de grana que eu tinha, eu fui nesse retiro em Betim. E aí, em janeiro, eu recebi esse convite. Então, eu tinha dois meses, fevereiro, março e mais 12 dias. Pra conseguir 4 mil e poucos reais. Eu nunca tinha visto essa grana na vida. O máximo que eu ganhava lá no estágio era 819. Só que, eu não ganhava isso. Porque descontava a alimentação, um monte de coisa, eu ganhava bem menos. E quando você ganhava, no outro dia, já acabava. É, cara. E tipo... Então, eu não conseguia juntar grana. Porque era muito pouco, né? E... Quando eu recebi esse convite, cara, pra ir pra esse retiro em Porto Seguro. Era o retiro da igreja, galera. Eu tinha certeza que eu ia conseguir esses 4 mil e poucos reais, de alguma forma, pra ir nesse congresso da igreja. Só que eu não sabia como. Também é a mesma parada do estar em movimento. Só que eu tinha certeza que Deus ia me ajudar. E que ia me dar um caminho pra eu chegar naquele objetivo. E aí, eu lembro que eu tava voltando de avião. Desse retiro pra Joinville. E no avião, eu, de novo, com a cabeça na janela do avião. E com o olho fechado e pensando... Meu, o que eu vou fazer pra conseguir juntar essa grana? Nossa, se eu fizer uma coisa na igreja... Será que vai dar tempo? Sabe? Porque a igreja, geralmente, faz uma feijoada pra vender ali pra galera. E juntar uma grana. Eu cogitando várias coisas. Será que eu entro no emprego, mas aí não vai dar tempo e não sei o quê e pá. E aí eu cheguei... E eu não podia também pedir essa grana pros meus pais. Eles não tinham essa grana pra me ajudar. E aí eu cheguei em Joinville. E a minha mãe... A minha mãe deu essa ideia. Anderson, por que que tu não faz sanduíche natural e vai vender de porta em porta? Vai vender no centro da cidade. Cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, é isso. Deus tá me direcionando. Então, esse é o próximo passo. Fiz ali meus 15, 20 sanduíches. E saí, cara. E comecei a vender. E eu usava um storytelling. Naquela época eu não sabia. Mas hoje eu já sei. Que é o quê? Eu preciso num congresso da igreja. Então eu precisava de ajuda. Ó, tu compras um sanduíche aqui pra mim porque eu preciso num congresso. Preciso juntar dinheiro. Emotivo, né? É, cara. Então, eu não falava só a compra aqui pra mim. Eu já contava uma historinha, né? Então isso me ajudou muito. E aí eu vi o negócio acontecendo. As pessoas iam me ajudando. Só que eu não via escala. Eu oferecia pra 10 pessoas. Uma, duas compravam. Era um negócio que eu via que eu tava evoluindo. Só que no prazo não ia conseguir alcançar o objetivo. E aí eu tive a ideia de pedir ajuda para as cafeterias. Conveniências e por aí e por diante. E aí, cara, eu fui na primeira. Ela resolveu me ajudar. Então eu deixei 10 sanduíches. Ela vendeu. Pegava o lucro dela. Que daí é um estabelecimento. Então eles têm que ter lucro. Assim como eu. E aquilo eu já vi que, pô, é uma alternativa. Então, em vez de vender de porta em porta, eu vou para as cafeterias. Só que na segunda que eu fui, eu já levei um banho de água fria. A segunda cafeteria que eu fui, ela falou, olha, não vou poder te ajudar. Porque eu já tenho um fornecedor de sanduíche natural. E se eu pegar o teu sanduíche, eu vou acabar prejudicando ele. Só que assim, eu consigo te ajudar se tu fizer um sanduíche diferente. E aí ela falou para mim, por que tu não faz um sanduíche de pão sírio? Eu falei, caraca, o que é isso, cara? Eu não sabia nem o que era pão sírio. E aí, a partir daquele momento, outra vez, entra na parada da oportunidade. A guria falou na hora, pô, eu vou correr atrás. Eu podia ter simplesmente, não, então eu vou para outra. Eu vou para outra cafeteria e em seguida a minha vida. Mas não, aquilo virou uma chave de novo. Tá, o que é pão sírio? E aí eu fui para a internet, pesquisei pão sírio, o que que era. Aí eu vi que tinha num mercado, tipo, esses comprefortes. Atacadista. É, uma atacadista. Comprefortes só tem aqui no sul, né? Era esses mercados grandes, tipo o Walmart. Acho que a galera vai entender agora. E aí eu encontrei esse pão sírio. Só que, de novo, eu não sabia que recheio que eu fazia. E aí eu fui pesquisar na internet. E encontrei uns recheios, só que eu vi que não podia ser um recheio muito molhado. Só que cheguei na solução. Daí eu fiz um sanduíche de frango e um sanduíche de peito de peru. Cara... Teste a B. É. Só que, meu, foi exatamente igual quanto acerta um produto. Eu validei um produto. Depois escala. Escalou o sanduíche. Cara, foi muito doido, meu. Tipo assim, eu criei um produto que não tinha na minha cidade. Eu acho que não tinha no Brasil. Porque eu nunca tinha visto um sanduíche de pão sírio daquela forma. E era um sanduíche que tu podia comer frio e também tu podia prensar ele. Então tinha gente que almoçava o sanduíche. Pô, tá dando fome. É. Deve ser balada. Porque quente... Parece bom, cara. Quente ele ficava muito bom. Você ainda faz, Anderson? Não. A história... Cara, a história é longa, meu. Só que eu... Continua. Continua. Tá legal. Aí você descobriu... A história do sanduíche é longa, porque depois eu me traumatizei, galera. Começou tudo o meu maravilhoso, só que acabou, tipo, eu com quase síndrome de pânico, assim, por tanto trabalho, sabe? Mas vamos lá. É. E aí parecia que eu tinha validado um produto. Toda a cafeteria que eu ia... Mano, brilhava o olho, assim. Nossa, que sanduíche da hora, não sei o quê. Eu vou te ajudar. Ah, aí pegava... Uma cafeteria pegava 10, outra pegava 20, vendia tudo. E era um negócio assim, sabe? Muito louco. E aí só sei que com um mês e pouquinho eu já tinha conseguido... A meta. A meta de 4 mil e pouco. Legal. E aí com o prazo de dois meses e 12 dias, eu já tinha conseguido mais de 5, 6 mil. Top. E eu já tava, tipo, com uns 20 clientes lá. Tipo, eu já tinha bastante cafeterias me ajudando. E... E foi muito louco, meu. Aquela sensação de, tipo... Caraca, mano. Olha o que eu fiz. Eu fiz 4 mil... É, tipo, 6 mil reais aqui em dois meses. Eu nunca vi essa grana na minha vida. Você tava ganhando mais do que os engenheiros. É. Depois eu... Depois eu... Depois eu... Eu pensava nisso, né? E... E aí eu fui nesse... Nesse congresso. Meu, lá eu lembro que eu ajudei as pessoas também. Porque muita... Tipo, todo mundo era ferrado igual eu. Tipo, sem grana. Eu pedia ajuda. Então, eu comprava sanduíche pros outros. Porque eu tinha um pouquinho mais de condição. E... Aí fui no congresso. Voltei. Cara, vou abrir minha empresa. Abrimos CNPJ. E comecei a escalar e tudo mais. Só que... Nesse meio tempo. Aí, depois que eu voltei. Que entrou o marketing. Que aí... Então, fiquei em um ano ali. 2017. 2018. E nesse meio tempo também. Eu ainda... Tipo, assistia vídeo, né? Dessas pessoas. Falando sobre marketing digital. E... Eu lembro que eu cheguei a comprar dois ou três cursos. Acho que foi três. Eu comprei um até da Udemy, sabe? Esses cursinhos baratinhos de vinte e poucos reais. Sim. Então, eu comecei a acompanhar essas pessoas no YouTube de forma gratuita. Só que conforme foi entrando um dinheirinho. Eu comecei a comprar um curso ou outro. Só que... Só curso ruim. Que eu assisti o curso. Terminava e parava. Poxa, e agora? Você não conseguia aplicar. Não tinha nada. Só conceitual. É, não tinha um método. Não tinha um passo a passo. Era tipo assim, cara. Um eu comprei de Google Ads na Udemy. Só que era um negócio, tipo, mais sobre a ferramenta. E tá, beleza. Eu sei que eu conheço a ferramenta agora. Mas como que eu faço pra vender? Tipo, que produto que eu vendo? Tipo, eu tava perdida. E aí, beleza. Comprei esses cursos, tudo ruim. E eu continuando com o sanduíche. Até que eu assisti um vídeo no YouTube que tinha um passo a passo. E aí, o passo a passo era... Cara, era perfeito. Era tipo, ia na plataforma, escolhia o produto. Criava uma página, criava um gerenciador de negócios. Fazia isso, 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 aquilo. Pronto. Startei. E aí, com menos de 24 horas, eu lembro, foi... Acho que foi dia 8. Ou dia 16 de dezembro de 2018. Não, acho que foi dia 8. Depois que eu vou contar outra história. Foi dia 8 de dezembro. Às 10 horas da noite, eu fiz a minha primeira venda. Eu tava na igreja. Cara... E era o quê? Era um infoproduto? Era um infoproduto de amigurumi. Amigurumi. Caramba. Era um desses de tricô, né? Criar uns bonequinhos de tricô e tudo mais. E, cara, aquilo ali, meu... Acho que foi uma das melhores emoções da minha vida. Eu tava na igreja, eu via aquela notificação. Eu não sabia se eu pulava, se eu corria. Só sei que eu saía, assim, pra fora da igreja. Eu fiquei... Nossa, meu... É agora. Tipo, eu sabia que eu tava no caminho. Aham. Cara, isso é impressionante. A primeira... É, é sensacional, cara. É sensacional, cara. A primeira venda, eu falo... Cara, a primeira venda... É possível. É o que tu dá a certeza que aquilo é verdade. Exatamente. Porque a gente sempre fica na dúvida, né? Eu acredito que quem tá assistindo a gente... Muitos não fizeram ainda a primeira venda. Só que tem a dúvida. Pô, será que esses caras tão falando a verdade? Será que essas notificações não é fake? Será que esses faturamentos não é mentira? Mas quando eu vi a primeira notificação, eu falei... Cara, agora o bagulho vai ficar louco. E aí, como eu não sabia... Eu nunca comprei um curso de Facebook, né? Porque a minha primeira venda foi através do Facebook. Eu não sabia o que fazer mais. Eu só sabia até aquilo ali. Criar a campanha. E... E aí eu lembro que eu acho que no terceiro dia... Eu queria escalar, colocar mais dinheiro. E aí eu fui lá e excluí a campanha. Cara... Eu excluí a campanha. Só que daí, tipo... Eu excluí... Eu falei... Cara, agora... Eu vou parar aqui. E eu vou realmente comprar um treinamento. Vou, tipo... Comprar algo que vai me ensinar a fazer mais daquilo. Só que da forma correta, sabe? E aí foi que eu comprei o meu primeiro treinamento. Que eu tive meus resultados na internet. Aí em 2019. Eu comprei o meu treinamento em... Dois mil e... Final de 2018, né? Dezembro. Só que era um treinamento que eles iam entregar ainda. Que foi o do nosso mestre, né? Quem é o mestre? Junior Ivanovski. Isso aí. Eu comprei o treinamento... Na época era o jogo do milhão. Do Junior. E... Cara, era um treinamento de três mil reais, meu. E aí... Era muita grana. Tipo assim... Eu tava fazendo dinheiro ali com a empresa de sanduíches. Só que, pô... Não era aquela grana. E, tipo... Quem tem negócio físico sabe que é muito difícil tu crescer. Porque tu... Pra tu crescer um pouquinho, tu tem que investir... Comprar... Geladeira maior. E pegar funcionário... E mais funcionário. E aquele... Tipo... E a margem é baixa. É, cara... Tipo... Era tudo muito difícil. Pra eu faturar um pouquinho mais eu tinha que investir não sei quanto. E... Pô... Era um negócio que... Eu ficava louco, assim. Então... Só que eu tinha... As minhas ideias loucas. Pra escalar e crescer. Então o que eu pensava? Pô... Eu tenho um produto bom. É... Só que a minha embalagem é normal. Minha embalagem é igual a todo mundo. E aí eu vinha... É... Uns sanduíches do Maranhão, de outros lugares. Que eles embalavam o sanduíche... Com a embalagem de um chips. Sabe? Um salgadinho. E eu pensei... Pô... Se eu fizer o meu sanduíche com uma embalagem dessa, cara... Eu vou explodir. Agora que eu vou aumentar a minha validade do produto. E vai ser muito louco. E... Só que eu precisava de grana. Porque pra tu desenvolver uma embalagem dessa... Sempre tem o pedido mínimo. E pô... O pedido mínimo era 15 mil embalagens. Aí fora que eu tenho que mandar fazer o design. E tudo era muito caro. E aí eu peguei... E apareceu o jogo do milhão. Quê? Apareceu o jogo do milhão na sua vida. Não, mas o... O dinheiro que eu usei pra investir no jogo do milhão... Era um dinheiro que eu queria investir nessa minha empresa ainda. Porque eu peguei uma carta de crédito... E alienei no carro da minha irmã. Que era um carro já pago. E aí eu peguei a grana pra mim. E essa grana eu queria investir nessas embalagens. Graças a Deus que apareceu o curso do Júnior. Por quê? Porque eu tenho certeza que se eu investisse aquela grana na empresa do jeito que eu tava sonhando ali... Ia dar muito ruim. Porque depois eu vi que, pô... A ideia não era tão boa. E não ia vender, na verdade, como eu imaginava. Só que eu tava com 30 mil na minha mão. E era uma grana que não era minha. Que eu tinha que pagar, né? Todo mês. Só que era 30 mil. E o curso era 3 mil. Falei, cara, eu vou comprar esse negócio. Na época eu tentei passar em dois cartões meus. Eu lembro até que eu conversei com o Júnior no direct. Cara, eu vou liberar o limite de um cartão aqui. Porque eu quero passar nos dois pra parcelar. Porque aí vai ficar mais tranquilo, né? Pra eu pagar. E aí o Júnior colocou aquela escassez. Não, tu tem que pagar até sexta-feira. Se não conseguir entrar até sexta-feira, tu não vai... Vai perder a chance. Naquela época eu não sabia nada de gatilho mental. E eu acreditava em tudo. E eu fiquei louco. Eu corria pro banco e falava... E meu, eu preciso de limite. Tá certo, né? Aí eu tentava passar a compra e dava negado. E tipo, eu tinha limite nos dois cartões. Pros 3 mil. Só que não dava, cara. Eu ligava pro banco e não passava. Dia nenhum. Aí eu falei... Caraca, meu. Eu vou ter que pagar no boleto. Aí gerei o boleto e paguei. Porque eu queria pagar... Eu tinha que enviar o boleto até sexta-feira. E aí foi isso, cara. Paguei o boleto e eles... Não tinha nada gravado. E era final do ano. Dezembro. Logo ia entrar as férias. E eu falei... Cara, caí num golpe. Esses caras não vão entregar esse curso. Meu Deus. É 3 mil reais. Eu tenho que pagar o banco. E, mano, era aquela loucura. E aí eles começaram a gravar o curso final de janeiro. Então foi o pior final de ano da minha vida. Porque eu ficava todo dia. Pô, será que esses caras vão entregar o curso? Será que... E agora? Só que... Aí a partir do momento que eles começaram a entregar o curso aí eu fiquei mais tranquilo. E, cara, daí entra muita mentalidade. É muito louco assim, cara. Eu vejo que pra tu chegar no sucesso tem padrões. E todo mundo que tem sucesso é a mesma coisa. Primeiro tudo começa na mente. Exatamente. E acreditar. E acreditar. Tem uma frase, tá? Que inclusive tá no meu Instagram pessoal. Que é o seguinte. A palavra impossível foi criada por uma pessoa que desistiu. E eu lembro que na hora que você começou o seu podcast, você falou exatamente isso. Eu vou fazer o impossível pra conseguir o que eu queria. Que era dar os recursos pra minha família. Que é uma casa boa, carro boa, dinheiro pra não se preocupar. Você falou isso. E, cara, a palavra impossível foi criada. Não existe impossível. Se você acredita que é possível, você vai conseguir. E é a mentalidade. Cara, tem, tem, e vai concluir que eu vou... Tem uma parada muito foda até, de um troca... Eu achei que você até ia falar essa. Que se você pegar o impossível em inglês e colocar impossible, né? É se você separar, I am possible. Então, cara, você faz se tornar possível. E é doideira. Tipo assim, ó... Da galera que tá assistindo em casa, a maioria espera algo técnico. Tipo, pô, o Anderson vai passar uma estratégia, ele vai... Tipo, vai me dar o pulo do gato ali pra eu fazer... Pra eu estourar aqui e fazer meus milhões. Mas, cara, o maior pulo do gato, a maior estratégia é o quê? Trabalha a tua mente, meu. Tipo assim, a gente tenta nos autossabotar a todo momento. Pô, eu vou dormir mais. Eu vou... Pô, eu quero passar mais tempo com a minha família. Eu quero passar mais tempo com meus amigos. É... Eu não vou abdicar das minhas vontades pra ganhar dinheiro. Pô, eu não vou deixar de sair um sábado à noite pra farra, pra beber, pra não sei o quê. Pra conquistar meus objetivos. Cara, se tu pensa isso, tu já tá muito errado, meu. Tipo, desde quando eu comecei lá com a minha empresa de pão sírio, depois do que me fez fechar ela, foi porque eu fazia tudo. Eu fazia as entregas. Então, eu começava seis horas da manhã, sete horas da manhã, e terminava de entregar a uma hora da tarde. Eu tinha que passar em 40, 50 pontos da minha cidade, igual doido, correndo, entregando aquele negócio todo. Aí depois eu passava nos mercados, comprava mercadoria, a tarde e a noite produzia, e outro dia fazia a mesma coisa. E não tinha sábado e domingo também. Porque sábado também tinha que preparar os ingredientes, as coisas, e domingo de manhã eu tinha que acordar às 5 horas da manhã pra produzir sanduíche, pra entregar na segunda. Então, é... Eu... Isso, consequentemente, me levou a me afastar dos meus amigos, da minha família. Pô, eu chorei várias vezes, cara. Meu, era muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida. Porque... Dar conta ali da empresa de pão sírio não foi nada fácil. Foi que chegou no momento de ela acabar. Que foi quando? Foi um dia que eu tava nesse supermercado, coloquei umas coisas no carrinho, só que começou a acelerar meu coração, um sentimento ruim. Tipo, meu, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu não sei explicar, sabe? Mas a partir daquele momento eu falei, não, eu não vou aguentar mais. Eu não vou mais conseguir produzir sanduíche, eu não vou mais conseguir entregar. Tipo, eu cheguei no meu limite. Aí eu peguei e devolvi todas as mercadorias do que eu tinha no carrinho, devolvi nas prateleiras. Cheguei em casa e mandei uma mensagem pra todos os meus clientes. Ó, não... Mandei um textão. Não consigo mais, não tô bem. Tá... Cara, tá... Tá difícil. Não consigo mais fazer isso aqui. E aí... E nessa pegada de você não consigo mais isso, você já tinha recebido o jogo do milhão, né? É, não, eu já tava... Porque eu tava conciliando, tipo, cara, só pra vocês terem ideia, o digital não é fácil, é difícil. E ter uma empresa física também é difícil. Eu fazia os dois, meu. Cara... E isso me levou ao momento de eu não aguentar mais e... Exaustão. É, e daí eu não lembro se foi síndrome do pânico, o que foi, só sei que... Foi um sentimento muito ruim de tipo, cara, eu não consigo, por mais que eu queira, a partir daquele momento eu não conseguia mais. E foi muito ruim. Só que... É... Naquele exato momento ali, eu já tava tendo resultado. Eu lembro que eu já tava fazendo venda, já tava tendo lucro... É... Com o digital. Eu lembro que até que... Uma das coisas que me motivava, cara, é que eu tava fazendo as entregas e o meu... E o... Na época... É... Vinha aquela... Notificação, né? A notificação, né? Que tremia e dava um plim, plim. E, cara, era muito... Era uma motivação a todo momento. Eu tava entregando e plim, plim. Deu... Caraca, meu. E vai, 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 vai. É... E isso me ajudou a me motivar muito. E também me acalmou um pouco, até em relação à grana, pra poder largar aquela empresa e focar só no digital, sabe? E... E foi isso, cara. E a partir desse momento, digital pra sempre. Aí eu não... Não pensei mais em outra possibilidade. E aí que foi vindo os faturamentos. Aí... Ah... Não lembro exatamente quando que o Júnior fez aquela... Fez uma live. Mas na... Na live, eu acho que era próximo de abril. Que aí eles entregaram o curso em janeiro, fevereiro. E a gente... Não, a gente começou a vender, eu acho, final de março, começo de abril. E... Eu acho que foi próximo da gente começar a vender que eles fizeram uma live falando das premiações. Tipo assim, ó. Os alunos que mais se destacarem aqui vão ganhar uma... Uma viagem pro Chile, vão ganhar a sociedade com a gente, vão ganhar isso, isso, aquilo. E naquela... Naquela hora, eu já tomei a decisão de novo. Eu vou ser o melhor aluno desse curso deles, eu vou ser o que mais vai vender, eu vou ganhar a sociedade, eu vou ganhar a viagem, vou ganhar tudo. Então, eu tomei a casa desses anos e depois correr atrás, meu. Aí, tipo assim, ó. Aí, pro Júnior começar a falar das premiações, ele colocou as metas, né? A primeira meta que ele falou era 60 vendas no mês. Duas vendas por dia. Pra um iniciante, a gente pensa, vocês pensam que é pouco ou é muito? 60 vendas? Pra um iniciante é muito. É muito, cara. Então... O cara não tem noção de nada. É, quando eles falaram pra mim... Ó, a primeira premiação é pra quem fizesse 60 vendas num período de um mês. E aí, eu acho que a gente ganhava uma cafeteria, uma cafeteira da Oster ou uma JBL. Tinha umas coisas. E naquela hora, eu falei, caraca, meus 60 vendas é muita venda, mas eu vou ser o primeiro. Eu vou conseguir isso. Só que na minha cabeça, aquilo me bloqueou. Falei, cara, 60 vendas é muita venda, meu. Pô, é duas vendas por dia e pá. Aí, beleza. Já tinha tomado a decisão. Não, eu vou ser o melhor e eu vou conquistar. Aí, daqui a pouco, eles vêm. Ó, mas quem fizer 600 vendas aí vai concorrer essa viagem pro Chile e isso e aquilo. Aí, na minha cabeça, já... Falei, caraca, meu. Então, 60 vendas é muito pouco. Tipo, é muito fácil. Na hora, já virou. Tipo, mais uma chave. E pra tu... Tipo, entra de novo na mentalidade, meu. A dificuldade tá mais na nossa cabeça como a gente enxerga do que realmente é. E daí, naquele momento, a minha cabeça já virou pra 600 vendas. Esse é o meu objetivo. E os 60, tipo, foi muito fácil. E aí, decidido a ser o melhor, estudei o curso todo. Tipo, assim, eles fizeram um modelo de, tipo, eles gravavam o modo, liberava e a gente assistia. Ou fazia uma live e a gente assistia. Então, pô, eles liberavam uma aula 3 horas da manhã, eu acordava e assistia. Tipo, era um dos primeiros, sabe? Eu consumia o conteúdo todo momento. Eles faziam uma live em 5 horas, eu assistia ela inteira. Então, eu sempre tava, tipo, aquele aluno muito ativo e decidido a ser o melhor. E aí, quando a gente começou a vender, no começo, não deu nada certo. Eu tava com os 30 mil, eu falei, não, vou colocar grana, porque o negócio é esse. Tu coloca mil, volta dois mil. Na minha cabeça, né? Não, é muito fácil, é só colocar grana e vai voltar grana. E aí, o júnior lá no treinamento recomendava, ó, vocês vão fazer uma campanha assim, assado, vão colocar 25 reais por conjunto, 70 reais ali na campanha, não sei o quê. E eu, ó, vou colocar 300 reais, vou colocar bem mais. E, pai, é porque eu sempre fui de, de arriscar também, cara. Tipo, eu não tenho medo de nada, tô nem aí, sabe? Eu vou e que se dane. E, e aí, pô, uma semana, duas, eu já tava com 4 mil negativo. Eu já, tipo, já tava ferrado, meu. E aí, tipo, eu tava os 4 mil negativo, mais os 3 mil do curso e mais uns mil reais que a gente gastou em contingência. Tipo, tava 8 mil reais negativo. E, e rolando lá, e rolando lá, o bônus de lá das 600 vendas lá. É, e rolando esse bônus. E aí, a galera do grupo começou a vender. E, pá, um comemorando de venda e outro comemorando e, pá, é, pá, é, pá. Daqui a pouco apareceu o Gabriel, que é um amigo meu, que é ele que também entrou nesse, no curso do Júnior. E ele acertou a primeira campanha, cara. Meu, pensa a raiva que eu tava desse filho da mãe. A primeira campanha que ele subiu, ele acertou. Tipo, foi pura sorte. Não tem explicação. E ele colocava, tipo, 500 reais e voltava mil, mil e quinhentos todo dia. E, e isso era consequentemente todo dia. E aí, ele saiu muito na minha frente. Aí, pô, ele já tava com muito lucro também, porque ele começou acertando, ele não mexia na campanha e só fazia, tipo, era só aquela campanha e pronto. E eu lá, testando várias campanhas, vários criativos e vários não sei o que, e levando, puxando de orelha do Júnior e do Otávio, porque os meus, os criativos que eu tinha feito lá, as imagens, era tudo muito ruim. E, e aí foi, foi essa doideira. Eu falei, cara, o que que o Gabriel tá fazendo pra ele acertar? Porque eu vou acertar? E aí, a partir do momento que eu entendi como que ele tava se comunicando ali através do anúncio, a estratégia dele, virou uma chave na minha cabeça. Caraca, meu, é isso. E aí eu fiz um outro criativo, na época meu era totalmente diferente, chamava muita atenção e acertei. E aí coloquei mais grana e as minhas vendas foram subindo também, pá, pá. Aí só sei que no primeiro mês a gente não, a gente não bateu a meta de 600 vendas, nem eu e nem ele. Só que o, aí os professores, eles estenderam o prazo. e aí eu só sei que no primeiro mês, cara, o Otávio, o Gabriel deve ter feito umas 200 e poucas vendas e eu fiz umas 100 e poucas, assim, ele tava tipo, tava o dobro na minha frente. Só que eu já tinha entendido o jogo. Eu já tinha errado muito e já tinha aprendido e eu sabia mais do que ele. Porque ele só acertou. Tipo, o que que ele aprende? A gente não aprende nada se a gente só acerta. A gente só aprende com o que a gente erra. E aí que o bagulho ficou louco, meu. E aí no próximo mês eu já alcancei ele e depois eu passei e foi. E aí eu, eu não, eu acredito que ele bateu essa meta também, mas eu cheguei a faturar mais de um milhão só como afiliado desse produto que o Juninho disponibilizou. E aí, eu achava que era só o primeiro aluno, mas acabou que três alunos ganharam a sociedade, a gente fez a viagem pro Chile, eu ganhei várias premiações e eu fui o top 1, o aluno que mais faturou. Foda, parabéns. Legal, show de novo. Você foi o top 1 desde o começo, quando você acreditou. É. Na minha cabeça já era o top 1. Na minha cabeça já era a certeza, né? É. Você foi o top 1 ali, não foi quando terminou a competição. Foi quando começou, que você já tinha pré-determinado no seu subconsciente que você era o top 1. É. E você, e não foi fácil. Não. Nossa, foi muito difícil. Eu tenho certeza que pra você ser o top 1, você se dedicou muito mais do que os seus concorrentes. Sim. Não, nossa, foi muito doido, cara. Eu lembro que, meu, cara, eu chorava direto, assim, tipo, meu, eu quero conquistar meus objetivos. Tipo, hoje eu conquistei. Eu comprei minha primeira casa com 21 anos, o meu primeiro carro, acho que foi com 18, 19. Eu conquistei o que eu sempre sonhei. Só que eu não queria pagar todo aquele preço com a idade que eu tava. tipo, porque ninguém quer, né? Pô, eu tava com 18, 19 anos ali, eu via meus amigos curtindo e meus amigos não tinham aquela pressão. Pô, tipo, meu, eu trabalho de segunda a sexta, final de semana eu posso curtir minha família, se eu quiser num churrasco eu vou, se eu quiser não sei o que eu vou. Pô, era uma vida muito tranquila, cara. Eu via eles e eu falava, cara, eu queria ter essa vida, meu. Só que eu via que aquilo era momentâneo, que eu ia colher no longo prazo. Eu vi que tipo, pô, agora eu tô trabalhando igual doido, eu vou dormir três horas da manhã e acordo às seis, mas eu tô no caminho certo. Legal. E a sua jornada, depois você chegou lá, bateu, viajou pro Chile, curtiu lá, e depois, pô, legal, consegui bater, eu consigo esse resultado, eu cheguei nisso aqui. Anderson, qual foi o restante do seu caminho pra esse caminho de crescimento? Porque você já chegou muito mais longe que isso. Sim, então, de novo, eu volto naquela, na frase do movimento, eu não sabia exatamente o próximo passo que ia me dar mais resultado, mas eu sabia que a próxima oportunidade é a que eu ia fazer. E aí, como eu ganhei a viagem, eu ganhei uma sociedade, então, eu virei produtor. Eu era afiliado, eu tive muito resultado como afiliado, então, o próximo passo era eu ser produtor. aí eu era o sócio do Júnior, foi aí também que a gente começou a nossa parceria, porque hoje o Júnior, a gente é sócio. E na época era um produto adulto, a gente passou várias dificuldades, a gente faturou grana, só que teve altos e baixos, porque produto adulto é difícil, é muito fácil vender, só que o que tu vai trabalhar com contingência e tudo mais, meu, é uma parada doida, tipo, cara, eu não dormia à noite tranquilo, eu sabia que eu ia acordar, ia ter conta bloqueada, ia ter conta bloqueada, às vezes eu, na época, eu usava o PagCorp, eu sabia que se via uma notificaçãozinha no e-mail, quebrada, com as moedinhas ali, é, era bloqueio, aí eu acordava quatro horas da manhã, ia lá, subia mais campanha, aí ia dormir de novo, acordava, boa parte já estava bloqueada de novo, nossa, meu, era tipo assim, cara, a gente não tinha paz, mano, a gente tinha milhares de perfis e aquecimento, aquele negócio todo dia, e subia e caía, e aí também, chegou o momento, tomei decisão, nossa, não quero mais isso, eu quero ficar um tempo aqui, dormindo de cabeça tranquila, sem bloqueios, e aí que eu fui buscar outras alternativas, aí eu tive resultado com o lançamento também, depois disso, eu fui para produtos que tinha expert, infoprodutos, aí eu fiz o meu primeiro lançamento, acho que foi final de 2020, eu não lembro bem as datas, mas eu fiz o meu primeiro lançamento, o primeiro lançamento que eu fiz, eu já bati seis dígitos em um dia, eu fiz os seis em um, e aí, depois eu fiquei um pouco distante, né, dos encapsulados, que eu comecei vendendo como afiliado com produto físico, e aí eu voltei mais para o lançamento, para produto com expert, tive muito resultado também, e assim foi. E aí, Anderson, como é que essa história de ganhar em dólar, como é que você chegou nesse mundo? Conta um pouquinho mais sobre isso. cara, então, a gente, os maiores experts, né, de digital do Brasil, eles aprendem tudo com os americanos, tudo que chega aqui no Brasil já passou por lá, e, e eu aprendi isso também, eu vi aqui, até na criação, né, nos nossos produtos físicos, a gente via estratégias americanas, e aí, a partir desse momento, que eu realmente fui ver o que os americanos faziam, e eu fui buscar uma estratégia que realmente funcionava, uma estratégia que, é, ganhava em dólar, né, e também, que eu não sofri tanto com aqueles bloqueios, que aí também, eu aprendi o Google Ads, e executei essa estratégia, claro, testei muitas coisas, ah, aprendi muito, mas deu muito certo, cara. E aí, você aprendeu a faturar em dólar. É. Top, top. E, e hoje, o que é que você vende, como é que você vende, quais os próximos passos que você vê do mercado, como é que você enxerga o mercado? Ah, é muito, é muito, doido, cara. O mercado, ele, ele mudou muito, desde, desde quando eu comecei, né, e ele muda a todo momento. E, eu tô vendo que, agora que o mercado tá acordando, pro mercado internacional, que eu, o, o brasileiro, ele tá vendo que dá pra ganhar dinheiro em dólar também. Então, os próximos passos, eles ainda não são, não dá pra gente ter uma certeza. E dá pra ver, cara, muitas plataformas já tá, aceitando, já tá indo, né, pra aceitar o, pagamentos internacionais, porque, a, as pessoas estão acordando pra isso, que tá, que dá pra, ganhar cinco vezes mais. que, que, que tá difícil, cada dia é mais difícil, ter ROI na, na, na primeira oferta, aqui no Brasil. Então, o mercado, cara, é, é, é muito doido. Tem essa galera do, do PLR, que eu, eu não sou muito, muito fã, né, eu sempre gostei de, de produto com expert, produto que realmente entrega resultado, e, é uma pegada totalmente diferente. É, então assim, cara, eu, particularmente, ah, eu vou continuar assim, ah, nas minhas estratégias, pra ganhar em dólar, porque eu acredito que, é, é um dos melhores caminhos, assim, em relação a, a escala, a margem de lucro, é, conseguir, lidar com as métricas, né, porque hoje o CPM, tá tudo muito caro. Então, 100 dólares, pra um americano, é, como se fosse 100 reais, aqui pra gente, um americano, ele não vê 100 dólares, como 500 reais. Então, hoje, pros meus alunos, cara, é, essa, esse fator de, de conversão, de, de moeda, faz total diferença. Pô, o cara, investe ali, 20 reais, 30 reais, 50 reais, ou até 100 reais, pra fazer uma venda, e ele ganha uma comissão de 100 dólares, meu, é 500 reais, é, é, é muito doido. Em relação a isso, cara, esse é que é o, é o mais doido, é o que me faz todos os dias pensar, sabe, sobre o próximo passo. É, depois de, pô, desde lá de 2018, eu trilhei um caminho muito longo, eu aprendi muita coisa, eu busquei estratégias fora, estratégias que realmente, é, funcionam, realmente são estratégias validadas. É, e foi isso que me motivou também, de criar o meu treinamento. Hoje eu tenho um treinamento que ensina as pessoas a ganhar em dólar. Por isso que eu falei que meus alunos, eles, é, a conversão pra eles é, brilha o olho. É, só que tem as dificuldades também. Tipo, pra mim, no começo foi difícil, né, em relação ao inglês, em relação a conhecer as plataformas também, conhecer como é que funciona. Teve várias dificuldades, desde o, do cadastro nas plataformas, porque quando a gente trilha o caminho sozinho, é bem mais difícil. Só que depois pra tu ensinar é mais fácil. É, e depois de quatro anos, né, 2018, 2019, na verdade 2019, 2020, 2021, na verdade dá mais de quatro anos, né? Depois de, de muito tempo que eu entrei no marketing digital, eu resolvi criar o meu primeiro treinamento. E eu escolhi justamente, essa estratégia pra ensinar, porque era uma estratégia que eu acreditava, é uma estratégia que eu acredito, que eu sei que, pode transformar a vida das pessoas. Porque, cara, o que tem de curso aí que, não tem método, não tem passo a passo, a estratégia não funciona. como foi aqueles primeiros, três cursos lá que eu comprei, que não, talvez, não sei se eu que não tava preparado pra aqueles cursos, ou realmente aqueles cursos que não eram bons. E hoje é o que mais tem no mercado. Hoje, muita gente, não tem resultado nenhum, e vai lá e lança um curso, ensinando algo que não sabe, não domina. E, e isso foi algo que, muitas pessoas sempre me pediram. É, eu sempre vendi mentoria, eu vendi consultoria, porque é algo que não ocupava tanto o meu tempo, porque eu tava focado nessas outras coisas, é, eu ganhei muito de, muito em, é, em real, mas eu ganhei muito em dólar, só que, muitas pessoas não sabiam, né, porque eu não divulgava muito isso, porque eu era mais low profile. Hoje, hoje eu me mostro mais, hoje eu, eu tô mais exposto no Instagram. e aí eu vendi algumas mentorias, é, mostrava, mostrei alguns resultados, e muita gente me pedia um treinamento. Poxa, Anderson, lança um treinamento, lança um treinamento, lança um curso, algo mais acessível. E aí foi que eu lancei o, o Fast Door. E essa foi a minha maior motivação. Só que, cara, eu não queria lançar algo que eu não acreditasse, algo que não funciona. Eu queria que o quê? Se o cara compra o meu treinamento, e ele estuda, e ele põe em prática, exatamente como eu fiz lá atrás, ele tem que ter resultado. Então, essa foi a minha maior motivação, e foi por isso que eu criei o meu treinamento. É, só que, é, por mais que tem muitos alunos que tem resultado, eu vejo que ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades. Que é em relação ao cadastro nas plataformas, que é em relação à escolha dos produtos, que é tudo em dólar. As VSLs são em dólar, as páginas de vendas, em dólar não, são em inglês. É tudo em inglês. As VSLs em inglês, as páginas de vendas em inglês, as advertorial, tudo em inglês. Vai fazer um anúncio? É em inglês. Então, por mais que, cara, não é difícil, só que, acaba criando alguns bloqueios, na mente do aluno. Isso é normal, né? Só que, isso acaba, tendo, dificultando o processo, e, e eu não, não estava confortável com aquilo. Porque, por mais que, cara, eu regravei o curso duas vezes, porque eu queria tentar entregar o mais mastigado possível para o cara não ter dificuldade e não levar o inglês, essas dificuldadezinhas, como um bloqueio para ele não fazer. E aí, insatisfeito, hoje, atualmente, eu estou insatisfeito com, 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 ensinar só a ganhar em dólar. Porque, ainda dá para ganhar em real. Vocês sabem disso. Porque, poxa, hoje, tem muitas pessoas que ganham muito, muita grana em real. Passou aqui nesse podcast, pessoas que fazem milhões de reais em real, e eles têm lucro, e eles dão resultado. E eu acredito que eu também posso ensinar as pessoas a ganhar em real. Então, eu não vou deixar o mercado americano de jeito nenhum. Não vou deixar ganhar em dólar ou ensinar a ganhar em dólar de lado. Mas, eu quero também ensinar as pessoas a ganhar em real. Porque tem, tem um caminho. Tem que ser bem pensado, tem que ser bem estruturado. Porque, eu acredito muito no mercado de afiliados, cara. Hoje, o que mais tu vê na internet é o mercado de afiliados aí não funciona, no mercado de afiliados. Ele não tem margem, os produtores não, não dão uma estrutura boa para os afiliados. Hoje, o que mais a gente escuta é isso. Só que não é exatamente porque o afiliado não funciona. É porque essas pessoas que estão falando que o mercado de afiliados não funciona mais, é porque elas estão vendendo um produto que ensina a vender um PLR, ou ensina... Vender seu próprio curso. Vender seu próprio curso. E assim, galera, durante muito tempo eu pensei também sobre isso. Porque aí o mercado ele muda a todo momento e às vezes a gente cria essas coisas na nossa cabeça que não tem margem, não dá certo, isso funcionou, mas não funcionou mais. E aí a gente que tem mais experiência, a gente para para pensar e a gente para para ver as estratégias e estudar e ver as possibilidades. e o mercado de afiliados ainda é o melhor caminho para o iniciante. Melhor escola. É a melhor escola. Cara, eu tenho certeza que lá no meu começo, se eu tivesse começado como produtor, dificilmente eu teria resultado ou o resultado que eu tive ou no prazo que eu tive. Eu ia ter resultado depois de um tempo, mas do jeito que eu comecei eu acredito que foi o melhor caminho. Por quê? Cara, eu recebia uma estrutura pronta, eu só precisava vender. Só precisava subir anúncio. É, uma coisa que eu falo para a galera, para tu ter resultado na internet, tu precisa de duas coisas, que é uma estratégia que funciona e um produto bom. Se tu tem os dois, cara, tu tem o caminho. E é independente se tu vai ser produtor ou se tu vai ser afiliado. Só que o afiliado é a escola para tu aprender a vender. Então tu vai ter uma estratégia, tu vai ter um produto, só que se tu não saber vender, se tu não saber usar as fontes de tráfego, também isso é um problema. E também se tu não passar para essa escola de um afiliado, tu também não vai conseguir criar um produto bom, com uma estratégia boa, com um funil que realmente converte. Então, cara, é muito isso, sabe? Hoje, estudando o mercado e vendo que está todo mundo falando que tem que ser produtor, tem que criar PLR, PLR, essas coisas que não... só ganha dinheiro e fica feliz quem vende, mas quem compra, o cara fica puto da vida, porque é um produto muito ruim. E aí, pensando nisso, eu acredito que os próximos passos, cara, é o mercado de afiliados voltar muito forte. Por quê? Porque o mercado tem esses ciclos e a galera acredita lá no guru que o melhor caminho é começar como produtor, mas quebra a cara e aí depois vai ter que voltar um passo atrás, sabe? Para aprender mesmo e a escola é afiliado. Então, acredito que dá resultado, só que não da mesma madeira que funcionou lá atrás. Hoje tem que ter modelos de produtos e modelos de estratégias alinhados para o afiliado ter resultado. Show de bola, Anderson. Anderson, agora estou com uma grande curiosidade. Você já vendeu como afiliado, você já vendeu como produtor aqui no Brasil, você já vendeu como afiliado lá fora na gringa, você já vendeu como produtor lá fora na gringa. Cara, faz um comparativo aí todas as plataformas que você vendeu com a peite. O que a peite tem de bom? Por que você hoje roda na peite? Dá um brief aí para a gente. Cara, eu já passei por quase todas. Eu já fiquei bem da vida com todas. Já tive muito resultado na maioria, não vou dar nomes agora, mas sempre teve pontos negativos. Uma, a estrutura é muito ruim, é muito difícil configurar tudo. A outra, tu não tem acompanhamento, tu teve, qualquer B.O., qualquer problema que tu teve, tu não tem onde socorrer, taxa muito alta. Nossa, tem as funcionalidades que te ajudam, mas ao mesmo tempo tem outros muitos pontos negativos. É um choque. E na peite, cara, eu me encontrei pela taxa, pelas funcionalidades e foi uma plataforma, cara, que eu curti, eu curto demais. Não só pela amizade com o Tares, pelo acompanhamento muito próximo. Cara, hoje, qualquer problema que acontece, já mando direto mensagem para o Tares. Pô, Tares, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aconteceu isso aqui, acabou de sair uma venda, mas está marcando isso aqui, o que é isso aqui? Aí ele já vai lá e me ajuda. Só que não é só esse acompanhamento. Claro, hoje dificilmente tu vai ter um acompanhamento de qualquer outra plataforma. Isso faz total diferença, um suporte mais próximo. Isso é o mais importante. Só que o que vai colocar dinheiro mesmo no nosso bolso, cara, uma é a taxa, só que as funcionalidades da plataforma, a plataforma tem que trazer ferramentas para a gente, uma taxa de conversão boa no checkout e um checkout que realmente converta, né? E que a gente pode colocar o nosso produto tranquilamente na plataforma. Quem sabe que não vai vazar informação, que isso acontece muito aí no mercado. Então, é uma plataforma que eu confio e relacionamento, experiência, a plataforma é muito intuitiva. Então, hoje é mais isso, sabe? É relacionamento, taxa, funcionalidade, conversão de checkout. Hoje não tem motivo para eu sair da page. Show. E Anderson, para quem está assistindo você, independente da época, qual o conselho que você daria para quem está começando no mercado, se você pudesse ter uma pessoa do seu lado. Cara, eu estou começando, me diz uma frase para mim. Então, vamos lá. Eu não vou falar só uma frase, cara, mas é... Segue naquela linha do estar em movimento. Está em movimento. É, primeiro você vai ter que tomar a decisão, que é igual eu falei lá, aí depois está disposto a estar em movimento. E assim, cara, fica tranquilo. Hoje, tipo assim, não fique buscando um pulo do gato, não fique buscando várias coisas ao mesmo tempo, porque o excesso de informação também nos prejudica, mas você tem que encontrar uma estratégia, sugar o máximo daquilo, aprender e ficar bom, porque é questão de tempo para você ter resultado. O marketing digital realmente funciona, mas você tem que estar com a sua cabeça alinhada, tem que estar em movimento, decidido a ter resultado, a pagar o preço e fazer o impossível, sabe? Bate naquela mesma frase. Tomar a decisão mesmo. Genial, Anderson. Cara, essa... Esse episódio aqui do podcast é tipo... É uma lição entender alguns princípios básicos, até para você se guiar na vida. Uma das coisas aqui que eu gosto de deixar bem claro sobre cada convidado aqui que a gente tem no nosso podcast é isso. O Anderson, lá no início, ele sabia o que queria. Ele nunca chegou a cogitar que... Não, cara, eu não vou conseguir. Ele sabia, ele tinha uma missão, ele sabia que aquilo ia funcionar. Ele nunca deixou da onde ele veio as limitações dele segurarem ele ali. Ele sabia que ele precisava testar e era uma questão de tempo, de ir caminhando, chegando e assim por diante. Então até no... O que tanto o Anderson vai estar fazendo agora para o mercado brasileiro e também o que o Júnior vai estar fazendo, o que vocês vão trazer aqui para a gente nesse sentido. A gente vai estar apoiando de pertinho esse projeto. É, esperem que vai sair novidades. E galera, esse é um dos pontos principais. Vai ter a técnica, vai ter um método, mas é a mentalidade, é a forma de agir, cara. E está de parabéns, Anderson. Cara, genial. É assim, é uma lição para todos nós, assim, para coisas que a gente não deve esquecer, cara. Ali, refletir, ver ali, cara, não, espera aí, isso daqui eu vou conseguir e vou para frente com isso, entendeu? Exiliência, resistência e avança. É isso aí, cara. Movimento, sua palavra. Outra coisa que eu costumo falar muito, tipo, eu não sei exatamente o que eu vou fazer daqui para frente, ou tipo, não é nem o que eu não sei fazer, eu não sei o que eu vou fazer que vai dar certo. Igual o Anderson, lá de 2016, 2018, entende? Porque, por exemplo, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, lá em 2018, cara, eu estaria bilionário, meu, eu teria feito muito mais dinheiro. Todos nós. É, e isso vai acontecer com todo mundo. Então, o mesmo conselho que eu estou dando para vocês hoje é um conselho que eu faço hoje. Eu sei que eu tenho que continuar exatamente igual, para toda a vida, né, cara? aprendendo tudo. Hoje eu tenho mais experiência, eu tenho um pouco mais, com mais clareza meus próximos passos. Só que o processo é o mesmo, eu vou ter que testar, validar, ter resultado, não ter, testar, e é o processo, né, cara? Cara, e só para finalizar aqui, é muito importante, o Anderson falou, o Sobata falou, cara, você tem seu objetivo, você tem sua meta, você está olhando para ela. tem vários caminhos para chegar nela e não tem nada errado em você mudar o caminho no meio do seu objetivo. Foi o que o Anderson fez. O objetivo dele, no início, ele já conquistou, agora ele tem novos objetivos, mas o primeiro objetivo dele, como ele falou, era a casa, o carro, e ter recurso para a família dele. Ele ia conquistar, inicialmente, no tradicional. É. Você ia conquistar, só que no meio do caminho você descobriu que ia demorar muito. Oportunidade. E aí você estava em um movimento e descobriu o método do lado do sanduíche. Depois eu quero experimentar esse sanduíche. É, cara, você tem que fazer isso daí. Cara, desde 2017 eu não fiz mais nenhum, nem com a minha esposa. Ela estava com fobia já do sanduíche. Não, é que eu, cara, me deu um pânico assim, cara, eu não sei hoje se eu fizer o sanduíche, como é que ia ser a sensação. Vamos quebrar esse trauma, enfim. E aí você descobriu o método do sanduíche, que estava dando a grana na gal, que você ia conseguir mais rápido do que o método anterior, só que no meio do caminho você achou o método que ia encurtar o caminho e que te dava mais, não vou dizer prazer, mas te dava mais é, é mais tranquilidade, né, pra você alcançar o seu objetivo. E você alcançou. É, e eu vi escala, eu vi que eu podia alcançar aquilo, cara. Exatamente. E o mais importante, você acreditou. É. Você acreditou que era possível e você conseguiu. Hoje eu sei que você tem novos métodos, novos objetivos. Uma das coisas que eu vejo muito, tanto no você, quanto no Júnior, né, esse mercado de afiliados mudou a vida de vocês. Sim. E agora vocês querem dar oportunidade pra outras pessoas também mudarem a vida, pessoas que são do interior, como você é, como o Júnior é, que não tem perspectiva de vida, que estão no sistema ainda, né, vocês vão ajudar essas pessoas a saírem do sistema e terem uma vida mais digna e mais confortável. não necessariamente a pessoa vai ser multimilionária, mas só se a pessoa conseguir ter uma renda que consiga ter recursos suficientes pra dar uma boa vida pra família, cara, isso tá ótimo. É, cara, nem todo mundo sonha em ser milionário. Não precisa. E muita gente, cara, na verdade, a maioria das pessoas, eles só querem passar de ganhar 1.200 pra ganhar 5.000. Sim. E, cara, pra tu ganhar isso com o mercado de afiliados, pra mim, é muito fácil. Claro, tu vai ter que ter um método e um produto que eu falei, mas é questão de pouquíssimo tempo até tu chegar nesse resultado. Sim. E é totalmente possível. É, cara. Totalmente possível. Cara, parabéns aí. Parabéns. Pelo seu projeto. Parabéns pela sua história. Muito foda, eu não conhecia. Tô conhecendo agora, ao vivo. E olha que eu dei uma resumidinha ainda, hein. Cara, se eu soubesse do sanduíche, eu teria mudado o título do episódio, Eu também iria. Genial, cara. O sanduíche que fez milhões de dólares. É. E a história é longa ainda. E tem mais coisas. A gente vai ter um desafio que a gente vai lançar agora pra você, né. E o desafio dele nem é só o faturamento. O desafio é esse transbordo que você vai fazer, né. É passar esse conhecimento pra gente. Cara, pra essa galera. Bora colocar um número aqui. Vamos. É. 10 mil idas transformadas. A gente traz você e o Júnior juntos. Vocês vão fazer esse movimento juntos, né. Agora. a gente grava um outro. Aí vocês vão estar mais maduros. Vão estar com outra visão. E vocês vão falar pra gente como foi transformar a vida de 10 mil pessoas. É. Amém. Aceito o desafio? Não, com certeza, cara. Eu tenho certeza disso. Até a gente tava conversando, né. Em off. E eu falei, tipo, esse próximo projeto, cara, é porque eu realmente eu quero acordar todo dia feliz, motivado em ensinar e entregar e ver as pessoas mandando resultado e aquele negócio, tipo, eu realmente ver todo dia as pessoas transformando de vida e eu feliz ensinando, entregando, sabe. Isso é o que eu mais quero, cara. Eu tenho certeza que com esse alinhamento que eu tô é questão de tempo até a gente chegar nessas 10 mil vidas. Perfeito. Então, feito o desafio. Galera, muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Estamos encerrando mais um podcast e é só o começo. Só o começo. Isso aí, galera. Valeu. Agradeço demais.